De Pablo Neruda, Sem Sonetos de Amor, parte 23 Foi luz o fogo e pão a lua rancorosa. O jasmin duplicou seu estrelado segredo. E do terrível amor as suaves mãos puras deram paz a meus olhos e sol a meus sentidos. Ó amor, como de repente, dos rasgos fizeste o edifício da doce firmeza, derrotaste as unhas malignas e zelosas, e hoje, diante do mundo, somos como uma só vida. Assim foi, assim é, e assim será, até quando, selvagem e doce amor, bem amada Matilde, o tempo nos assinale a flor final do dia. Sem ti, sem mim, sem luz já não seremos. Então, mais além da terra e a sombra, o resplendor de nosso amor seguirá vivo.